Bom pessoal, esse vídeo é para quem está procurando informações de como emitir o informe de rendimentos no Caixa Tem, é muito simples. Como vocês podem ver aqui, eu estou conectado a uma conta do Caixa Tem, aqui já tem a opção aqui em cima, informe de rendimentos, porque eu cliquei há pouco. Mas se não aparecer aqui em cima para você, você pode descer um pouquinho o aplicativo, que você vai encontrar essa opção informe de rendimentos aqui nesse menu, tá? Você pode procurar que você vai encontrar. Depois que você encontrou, para você gerar, é muito simples, você vai clicar aqui em informe de rendimentos. Você vai ver a informação aqui que esse informe é um documento que é utilizado geralmente para a declaração do imposto de renda, tá? Você vai poder usar essas informações, isso de ganhos que você teve aqui através do aplicativo, empréstimos, créditos, enfim. Você pode clicar em entendi. E aqui eles vão perguntar o que você deseja consultar, se é o demonstrativo das contas que você tem na Caixa ou se é o demonstrativo de créditos, tá? De empréstimo, por exemplo, que você tenha tomado aqui nos anos anteriores, tá? Na Caixa Econômica Federal. Vamos supor que você queira o demonstrativo das suas contas. Você clica na opção de acordo com o que você deseja. Aí é só você escolher o ano agora. Escolhe o ano base. Eu vou clicar em escolher, eu clico em continuar. E você vai ver aqui o demonstrativo de contas, tá? Você pode... Eu não vou descer para não mostrar informações. Você pode clicar aqui nesse ícone para você baixar no seu celular e você consegue enviar por e-mail, tudo direitinho. Eu vou voltar aqui, vou voltar novamente e vou clicar aqui agora demonstrativo de créditos. Demonstrativo de créditos. Clicando em demonstrativo de crédito, pessoal, nesse caso aqui para mim, eu não possuo demonstrativo de crédito no momento, tá? Se você possuir, vai aparecer para você. Mas é isso aí. É simples e rápido. Você vê o seu informe de rendimentos no Caixa Tem. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.